Balanço Geral quase chegando ao fim, mas ainda dá tempo de dar tchau pra muita gente ler as mensagens aqui. Alô, Dona Tina! Alô, Dona Terezinha Feliciano do bairro Vila Mariana! A mãe do Pedro, Dona Terezinha Feliciano, um abraço pra senhora, um abraço pra Dona Tina assistindo o Balanço Geral. Mande a sua mensagem rapidinho que eu vou ler aqui. Primeira mensagem, boa tarde, Saulo, aqui é a Márcia do bairro São Pedro. Gostaria de parabenizar minha mãe que mora em Divino das Laranjeiras e minha filha Dina que mora em São Félix. De um lado minha filha Dina e meu neto Vitor Hugo de São Félix e do outro minha mãe Dona Olícia. A Dona Márcia Maria escreveu um abraço pra todas vocês que estão assistindo o Balanço Geral. Um abraço pra Dona Márcia, um abraço pra filha Dina e também o neto Vitor Hugo. E um abraço pra Dona Olícia, todas assistindo o Balanço Geral. Hoje comigo, o Nicolmete Feliciano está de folga. Próxima mensagem, boa tarde, Saulo, sou Ana Lúcia do bairro Santa Rita, o Balanço Geral é nota mil. Estão sempre trazendo muita informação e nos colocando a par dos acontecimentos. Parabéns, é a Ana Lúcia do bairro Santa Rita. Obrigado, Ana Lúcia, pelo carinho da audiência e pela mensagem aqui no Balanço Geral. Um abraço pra você. Próxima mensagem, depois da Ana Lúcia, quem vem é a Dona Simone Cássia. Boa tarde, Saulo, me chamo Simone e sou do Santa Rita. Mando um abração pra família da Ana, do bairro São Pedro. Ela foi minha babá. Hoje sou casado e tenho uma gratidão enorme por ela. Ontem fui à casa dela pela primeira vez e conheci a família dela. Passamos horas agradáveis lá. Saulo, manda um recadinho pra ela. Ana, perdão pelos pulsões de cabelo e arranhões que te dei quando criança. Beijos a você e toda a família. Dona Simone Cássia escreveu pra Ana. Dona Simone é do Santa Rita e Dona Ana do bairro São Pedro. Dona Ana que foi a babá da Dona Simone Cássia. Obrigado pelo carinho da audiência, Dona Simone e também a Dona Ana. Próxima mensagem. Oi, Saulo, manda um abraço para minha filha Isabele que está fazendo seis aninhos hoje. Quem manda é a avó Deucilene e a mamãe Denise. Alô, Isabele, seis aninhos hoje. Parabéns. Deus te abençoe, Isabele. Deus abençoe também a sua mãe, a Denise e a vovó Deucilene. Assistindo, todas assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Oi, Saulo, boa tarde. Eu sou a Lia de Teoflotone e gosto muito de assistir o Balanço Geral. Vocês são a maior audiência em todo o Brasil. Tenha uma ótima semana abençoada por Deus. Vocês são nota mil. Manda um abraço para minha mãe, Maria Pedrosa, e para o Manuel do bairro São Jacinto. Eu moro no Vila Pedrosa. Lia de Teoflotone. Um abraço para Lia, um abraço para o Manuel e também para Maria Pedrosa. Todos de Teoflotone. Rapidinho a última, Rodrigo. Rapidinho a última, Valber. Tem alguma aí, rapidinho? Olá, Saulo, boa tarde. Eu só queria mandar um abraço para todas as minhas famílias e um forte abraço para vocês também. Eu assisto o Balanço Geral todos os dias. Eu moro em Almenara, no Vale do Jequichonha. A Juliana de Almenara, no Vale do Jequichonha, escreveu para o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da audiência. Juliana e todos aí de Almenara, a princesinha do vale, e como todos chamam aí, em Almenara.